E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Gabriel e eu estou aqui jogando Brawl Stars, então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos direto para o vídeo. Vamos ver aqui quais modos que tem. Tem combate duplo e combate solo. Eu acho que eu vou de combate duplo, caso eu estou querendo fazer missão para liberar o Edgar. O jogo deu uma travada, mas fazer o que, né? Então vamos aqui, combate duplo. Eu quero ver as missão, quero ver qual que tem mais missão. Vamos ver. Ah, com certeza combate duplo. Tá, deixa eu colocar aqui o Surge, cadê o Surge? Watson. Eu não sei, né? Porque tem nome excelente, né? Watson, Surge, mas tá bom, vamos fazer o que? Ok, então pessoal, já comecei aqui. Por algum motivo aquele... Brock tem poder de estrela. Vamos juntar com ele ali, senão vai dar... Vai dar errado, né? Cadê a MZ? Ah, nem lascando. Que ela tirou... Nossa! Ela podia estar em todo lugar, velho. Que azar. Vai lá, Brock. Dá um tiro, Brock. Vai dar um tiro, né? Essa outra partida aqui tocou 8-bit, né? Espero que ele não jogue igual aquele Brock. Espero mesmo. Espero muito. Tá, então vamos ver. Aí já tem as caixinhas do meio. Ô, que é isso daí? Esse 2v1 aí, hein? O 8-bit só tá lá, atirando de longe Ai, ai, ai Eu não posso reclamar nada, né? Isso aqui é como se fosse uma conta Smurf Se eu posso dizer assim que Só tô jogando nela pra causa da Xera Estrela Tá, vamos tentar de novo Ô, se der errado eu vou ir pro solo, hein? Só pra avisar assim Que meu Deus Então agora eu peguei um corvo Espero que ele tenha um pouquinho mais de senso, né? Que ele também já tem elo na ranqueada Tá Peguei a caixa Nossa, dois tanques? Tá, um já foi Vai, 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 vai Aí, foi Tá, peguei meu ult Oxe, ele me matou Tá bom O corpo podia ter esperado, né? Pra pegar os cubinhos também, mas Tá bom Foi, pelo menos eu não foi um completo inútil Aham Sim Tá, aí Aí, foi Percei minha ult Entre astas Mas tá bom É uma jack? Ah não, é um É o gênio Aí, foi Nossa, eu não sabia Eu acho que ele não tô nem mim Eu não fiz meu negócio Tá, vamos ver se eu peguei o Edgar Cadê que eu passe Tá É épico Vamos ver aqui Raro, raro Peguei o Edgar Opa Peguei essa Shell aqui Vamos ver Aqui já tem um O Edgar Prime Pô, pior que Nossa senhora Tá muito bugado Que isso Pode ruxar, Shelly Não, Nerissa Não pode Shelly Gente, essa partida Não contou Então, pessoal Começa uma partida Que a gente combate Esse solo só pra Ver se agora vai, né Caso que tava difícil Ah, caramba Eu vacilei também Aquele Sanji Aquele Carinha podia Muito bem me matar Tá bom, pessoal Essa daqui vai ser a última, hein Vamos ver aqui Vamos ver aqui Meu Deus Tá ali embaixo Tem um Darley Tem um Bull Vai lá Vai lá, Barley Vou esperar o Bull Aparecer Meu Deus Muita gente Tá, matei Tá, matei Ah Tá bom Vai Me diz que eu fui em terceiro lugar Ah, caramba Mas então, pessoal O vídeo de hoje foi este Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Não vou te cair na descrição Pra perder nenhum vídeo E falou Tchau 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 Tchau